Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Dark Souls 3, estamos aqui no pântano ainda, o negócio tá meio cabuloso aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue matar aquele caranguejão ali, vamos ver se a gente consegue a façanha. Eita merda, já tomei ó. Eita merda, me pegou. Me solta! Me solta seu vagabundo. Nossa, na hora que eu tava tomando meu suquinho. Ah filho, faz isso. Puta, chegou mais um. Chegou mais um, fudeu. Aí estragou a brincadeira. Já não tô vendo mais nada. Ó, chegou os... Puta merda. Tá lá. Tá lá. Chegou esses filhos da puta aí de... De lança estragou a brincadeira. Nossa senhora. O que que eu falei? Chegou esses porra aqui e estragou a brincadeira da criançada. Senta aqui. Aê. Reseta todo mundo. Porque esses caras são chatos, velho. Nossa senhora caranguejão, caranguejão. Ah, velho. Nem... Nem me pegou, vai. Fala de mentira. Ah, que merda. Eu tava... Me movimentando, cara. Espera a estamina. Eu apertei a barra de espaço, hein. Morre, aê. Filho de uma égua. O que que foi? Seu... Pai morreu. Vamos pegar nosso item. Escudo de emblema de grama. Será que é bom? Não sei. Vamos ver agora. Escudo de emblema de grama. Não. Eu tô usando aqui o escudo do Cavaleiro Negro. Aquele... Que é muito difícil de matar. Eu teria que matar também o... O outro caranguejão que tava por ali, hein, mano. Mas vamos dar um rolê aqui, ó. Já matamos um... O que é uma ameaça maior pra gente. Tem uma porrada de item por aqui. Tem que tomar cuidado. Pra não deixar passar nenhum. Ó, tem outro item ali. Tem que tomar cuidado com o cara da... Olha, flor verde. Virou Resident Evil. Com aquele bicho da cruz. Opa. Olha aqui. É onde eu caia aquela hora. Tem um item ali. Tem um item bem lá no fundo. Tá bem perto do outro... Gigantão lá. Elmo do Cavaleiro. Armadura... Tá, Elmo e armadura do Cavaleiro desonrado. Tem nenhuma... Tem nenhuma fogueira por aqui, não, mano. Tem uma ali, mas se eu ir lá... Fica complicado pra mim. Vamos dar uma olhada nesse... Nessa armadura que a gente pegou aqui. É uma do Cavaleiro desonrado. Não é... Tão bom assim pra mim. A armadura... Também... Não é muito boa, não. A manopla... Também não é muito boa, não. Essa daqui é mais ou menos. Ele tem bastante absorção em dano mágico, né. Mágico, fogo, raio e escuridão. Mas o dano físico mesmo que é mais... O meu estilo de jogo, não tem. Complicado, né. Vamos fazer uma limpa aqui. Nesse pântano. Tem um cara bem... Tá vendo que tem um cara bem na... Na escada ali, ó. Eu tô com medo que aquele cara seja um... Um cara muito forte. Olha, tem uma luz aqui, ó. Tem... Olha só. Tem um item ali. Aquele cara... Ele tá me parecendo ser um NPC amigável. Mas, né. Mas, né. Não pode... Eu tenho alguém morto ali. E aí, tios. É. Amigável é o caralho. O maluco já veio na fúria. E olha o outro chegando ali também. Nossa, eu apertei a barra de espaço, mas... Puta, chegou o amigo. Olha lá. Agora fudeu de vez. Agora fudeu de vez. Aí, não dá, né, velho. Dois... Os dois deviam se acertar, na verdade, né. Ah, não acredito que pegou. Os dois não podem me... Me... Coisar, não, velho. Me... Olha isso! Aperta o barra! Caraca, velho. Ai, pego, fudeu. Pegou. Cadê o outro? Porra, velho. O cara já praticamente... Recuperou o HP inteiro, velho. É. Um dois é meio sacanagem, né. De brigar. Ah, velho. Ah, velho. A minha espadada não pegou. Não acredito. Eu vou morrer. E eu não tenho nem Estus. Partiu. Tchau. O foda disso tudo... Ai, os caras continuam vindo. O foda disso tudo é você usar... Ai, caralho. Nossa, que sorte que dava passar por aqui. O foda disso tudo é você poder usar aqui a... A minha... Fogueira. E os inimigos voltarem tudo... Tudo de novo. Os caranguejos, no caso. Olha lá. Os caranguejos é chato pra caralho, velho. Se você combater... Se você combater... Olha lá, tá vindo. Tá vindo caranguejão. Se você combater um... De cada vez ali... Beleza, tranquilo. Vai, velho. Se você combater... Os dois apelão, mano... Aí o negócio complica. Vai, velho. Faz... Morreu. Morreu. Morreu sem... Sem me dar nenhum golpe. É assim que eu gosto. O que acontece? Eu tenho que atrair ele... Eu tenho que atrair um... Um... Daquele ali... Bem pro canto. Puta... Pior que eu vou ter que... Vou ter que entrar de novo nessa... Nessa catacumba aqui. Pra poder pegar aquele outro item. É mó mula esse cara aqui. Ele não sobe um degrauzinho de meio metro. Ó. Aí o outro já vem, ó. Se liga. Eu vou ficar aqui. Qualquer coisa, ó. Ó. Ó lá. O outro tá vindo. Tá vindo como quem não quer nada. Voltou. Vem. Ó lá. O outro... O outro... O outro fingiu que não... Que não ia vim. Vem, maluco. Ah. Então vocês dois... Vocês dois é... Anda junto, então. Um é... Namoradinho do outro, então. Mas é dois sem vergonha mesmo. Ó lá. O outro vai até ali... E volta. Então já que esse aqui ficou de costas pra mim... Vamos chamar o amigo dele. Chamar o amigo dele pro pau. Ó. Ó lá. O amigo dele vem na fura, hein, mano. Então vem. Então vem aqui, ó. Aê. Eu e você, irmão. Eu e você. Opa. Merda. Meu personagem resolveu... Dar o... O chute. Aquele golpe inútil que tem nesse jogo. Filha de uma puta. Ó o amigo dele aqui. Ninguém te chamou na conversa, cara. Ninguém te chamou na conversa. O que você tá fazendo aqui? Olha isso, velho. Mesmo eu acertando o golpe no cara... Caraca, aqui não tem saída. Puta. Que... Merda. Filha da puta. Eu vou acertar a tua. Nossa, mano. Cara, que mentira, velho. Puta. Eu não acredito que o meu golpe pegou na árvore. Opa. Opa. Um tá indo pro saco. Um foi. Vamos cuidar agora do... Zé Ruela. Chegou na... Olha que filho da puta. Me acertou um... Um counter. Vai, velho. Não quero que a mira suma não, velho. Olé. Agora... Um contra um, colega. Você... Tá lascado. Uh. Não, não deixa. Só eu posso usar estes aqui, irmão. Vem. Vem. Ele vai usar de novo, né? Vai não, vagabundo. Vai não, vagabundo. Espada grande do exilado. E... Clava imensa. Aqui é assim. Vagabundo. Vamos ver aqui. Cadê... Espada grande... Espada grande do exilado. Dá 146 de dano. Caraca, velho. Só que também precisa de 24 de força. A gente tem... 20. E a clava dá 152. Caraca. E 28 de força. Porra. Umas arminhas meio... Appellations. Appellations. Mas matamos. Matamos os dois. Gastamos aí metade dos nossos estos. Não há nada a ver, né, cara? Você tá do outro lado do mapa lutando com um. O outro chega lá da casa do chapéu, cara. Que roubado, velho. Será que dá pra mim fazer um esqueminha e subir pelo lado ali, ó? Pra pegar esse item. Sem precisar... Não, não dá. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas vamos fazer um... É, não dá. Tentei dar uma bugada aqui no bagulho. Vou tentar fazer o cara subir. É, ele não sobe, ó. Um metro de... De altura do... Do negócio e eu não consigo subir ali. Excelente. Vamos entrar aqui, vai. Pegar esse item e depois entrar ali na... Naquele lugarzinho ali. Opa. Ai, caraca. Lembrei onde que é esse lugar aqui. E... Mais ou menos. Ui, é quase que eu tomo um... Um gelinho. Um... Fresco... Frescogolpe. Escudo no Falcão Dourado. What? Talvez esse aqui tinha... Me ajudado na teta, hein, cara. Vamos ver aqui. Escudo no Falcão Dourado. Não. 74 de defesa. O meu é 113. Meu escudo ainda é um pouquinho melhor. Tem... Cadê? Um caranguejão aqui. E tem um item perto dele. Que eu tô ligado. Ó, tem aquele item lá, ó. Por que que ele tá indo pra longe de mim? Se distanciou de mim. Do safado. Aqui é mais fundo, hein, mano. Aqui é mais fundo, hein, mano. Sabia. Por isso que ele me... Queria que eu viesse até aqui, né. Safado, pilantra. Agora... Agora ele tá preso ali. Agora ele tá preso ali. Que sacana, hein. Que... Sacana. Vem aqui, então. Uia. 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 Quase que me pega. Uia. Quase que me pega. O filhote dele ali que me... Acabou meus estes. Eu tô quase indo pro saco. Não acredito. Ah, velho. A mira saiu, cara. Do... Porra, mano. A mira... Saiu do... Do... Do caranguejo, velho. Filha de uma égua sem mãe. Por isso que eu odeio essa bosta dessa mira do Dark Souls, cara. Ela sai quando você menos espera. Espera. Tomando... O bando de caranguejo do caralho. Tá vindo... O papai. Papai caranguejo. Nossa, eu apertei a barra de espaço na hora. E mesmo assim não é suficiente. Não. Não. Não posso morrer... Sem pegar meus... Minhas almas de novo. Se eu morrer, se eu perder essas almas aqui... Complica a história, irmão. Vamos pegar aqui, ó. Filha da... Puta! Bloqueou. Bem na hora. Olha o que eu faço com os seus filhotes. Seu merda. Sai. Maldito. Nossa, velho. Que mentira, velho. Nossa, ele também de vez em quando dá um... Um dash que pelo amor de Deus, hein. Nossa, que roubado. Ó, a mira saiu. Ah, que no... Ah, cara... E aí... Ah, velho Eu apertei barra de espaço, mano Claro que eu não entendo isso, cara Mesmo apertando, você não Você não esquiva Ó Ó a porra do Da mira saindo de novo Tá, tô num lugar fundo, velho Vai, maldito Eu sei esses filhotes nojêncios Olha, filho da puta Onde que vai o braço? Eu não acredito, mano Puta merda, a pata da direita Ali é a pata da punheta É a maior que tem ali Bicho, filho da puta Ó, tá vindo Cadê minhas almas? Agora... Ah, tá ali, ó Agora o outro tá vindo Não, o outro vai ficar longe E aí, gostou? Tô matando seus filhotes Seu filho de uma puta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui você não vem, né? Aqui é terra, né? Aqui você não vem, né? Maldito Ó lá Aqui você não vem, né? Vem aqui Vem aqui Não preciso pegar minhas almas Agora que o filho da puta Tá bem Na frente Das minhas almas Para de mirar no filhote, cara Puta merda E aí Matei mais um filhote teu Seu Merda Ah, velho Eu ia tava longe, mano Que mentira, cara Que mentira Das grande, cara Ó, ó, ó Ó a mentira Ó a mentira A mentira funcionando Ó lá Oh, meu Deus Quer roubar, rouba Mas não vem Para de mirar no filhote Filho de uma égua Porra, velho Ah, chegou o outro Chegou o amante agora Ó, arreviado Quero só pegar aquele item Tem um item lá ainda Ó, filha da puta, velho Dá uma raiva, cara De ele mirar no filhote, cara Eu quero que mire Olha, ó Eu mesmo apontando A cabeça do cara Para lá Ele mira no filhote É um desgraçado Vem aqui, então Seu bostinha Aí Morreu Tomou o que mereceu Vagabundo Nojento Agora que se foda Eita Eita Merda Merda Aê Rob do Filho da ponta de Comedor de caranguejo Caraca, mano Que bicho chato Esses caranguejos, mano Acho que agora Acabou pelo menos Os itens do pântano Tem uma Dezena de centenas De milhares Olha, tem Tem três Não, tem dois Puta, que susto Falei, eu não tinha visto Um terceiro agora Que apareceu Vamos ver aqui Os itens que a gente pegou Aqui Como jurador Puta, tinha que ser um De um mago, né, velho Coisa pro meu personagem Não aparece, né Caraca, mano Pro meu personagem Não aparece Armadura Super, ultra, mega Power, fucking Health Não aparece pra mim, né Tem um item aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Tem uma escada Vai dar merda aqui Tô pressentindo O perigo e o caos Olha onde a gente Veio parar E tem outro Pântano ali Puta merda E nenhuma Nenhuma caralha De fogueira Aqui pra ajudar a gente, né Ainda tem aquela parte Debaixo ali Do esgoto Pra mim Dar uma olhada No que que tem Fala que tem Um caranguejão Ali ainda Você começa a matar Os caranguejos O papai vem Olha lá Cadê o veado Não vai vir Tem um Um bicho Meio Ó Tem um vagabundo De Só tem ele Se tivesse só ele Cara Beleza Tem uma outra Porta ali Fudeu Saiu da Jalda Irmão Morreu Tô ligeiro na sua Seu vagabundo Luvas E roba De feiticeiro Lógico Por que que os caras Iam colocar um bagulho De guerreiro Anel de sábio Por que, né Colocar um negócio De De guerreiro Sendo que pode Colocar um da Da classe Que eu não tô jogando, né Bando de filha De uma égua O cara que criou Esse jogo aqui É perturbado, cara Só pode Eu acho que ele Se fudeu na vida Sofri a bullying Na escola Falei Eu vou fazer um jogo Só pra Fuder a vida Dos outros Vamos ver aqui Do feiticeiro É Como já era esperado Tudo uma bosta pra mim Só Ajuda na Contra Magias e tal Nada Pro meu personagem Maravilha, né O que o cara mandou aqui Fogueira em frente É Tá bom O cara aí Pra descer a escada Espero mesmo Que tenha uma fogueira aqui Porque Porra Vai ser perturbado Desse jeito Na casa do chapéu Em mano Ó Olha os barulhos Vamos sentar na fogueirinha Vamos acender Maravilha Nossa senhora Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse Vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais essa gameplay Vamos ver Só o que nos aguarda Aqui Nossa Mano Tem uns bichos Muito estranhos Aqui Umas lesmas gigantes Vem aqui Eu quero ver Se ela é muito forte Se é forte Eu não sei Mas Ela não vem até Ah Toda vez que ela dá Esse brud Me dá uma sensação De que ela vai me atacar Ó lá Vem Vem Ui meu Deus do céu Deu uma catarrada em mim Nossa Tem É veneno No pântano Ela não é Vai explodir? Não Ela não é Forte Mas ela Ó É veneno No chão Caraca Mano Que três Olha quantos Tem ali Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais essa gameplay A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeus Fui Peace Taste Totally simulation Que 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 kes Fake